O assunto é com Murilo Rocha. Ele que já está se aquecendo também para esse debate do domingo, Murilo Rocha, que hoje participa direto da casa dele, por Skype. Ei, Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Pois é, hoje eu não vou poder compartilhar desse sofrimento do trânsito com vocês, né? E meu deslocamento aqui tá tranquilo, tá suave. Deu bem. Sem problema algum, mas uma ouvinte nossa que é assim que mandou a mensagem aqui, fala para o Lucas que se ele morasse em Brasília, hoje era o dia mais tranquilo de trânsito, não ia pegar trânsito nenhum. Não tem deputado trabalhando? Exatamente, porque sexta-feira em Brasília é o dia mais tranquilo de trânsito, né? Sexta-feira em Brasília é o dia que praticamente não tem trânsito, só para o aeroporto, só em direção ao aeroporto. Na cidade mesmo o trânsito é bem tranquilo. Na sexta-feira em Brasília, é um dia bom. Segundo e sexto, dia de bom trânsito, terça, quarta e quinta, que complica o trânsito em Brasília. Agora, Lucas, Luciana, eu queria rapidamente só também prestar aí homenagem, né? E os sentimentos da família do Gil Soares, porque acho que marcou, né? A vida de todos nós que acompanhamos a televisão durante muitos anos. Quando a televisão tinha um protagonismo ainda gigante na vida, no dia a dia do brasileiro, ainda tem, né? Mas quando esse protagonismo era ainda maior, é impossível a gente não ter acompanhado o Gil Soares, seja no Vivo Gordo, seja no Gil Soares 11 e meia, enfim. Era sempre... E pra gente que gosta, né? Que faz entrevista, né? Nós fazemos entrevistas todos os dias, né? Era até um aprendizado, né? A inteligência, o humor, a crítica, a ilonia, né? Às vezes contidas ali na entrevista, né? Eu tava até comentando que aquele bordão dele, que era... Desculpe te interromper, mas já interrompendo, né? Hoje seria até um meme, né? Porque ele sempre interrompia o entrevistado e acabou virando uma frase repetida dele ali, né? Desculpa te interromper, mas já interrompendo, pra poder mudar de assunto ou fazer alguma observação sobre a entrevista. Mas realmente foi uma perda, né? Pro humor brasileiro, pra inteligência, né? Porque era muito perspicaz, né? Muito... O pessoal acima da média mesmo. Agora, falando do assunto, o assunto de hoje aí e dos próximos dias, debate da Band, política em Minas, e sobre a política mineira, duas importantes tomadas de decisão de dois políticos mineiros aí na véspera, né? Do prazo final, pras convenções partidárias que terminam hoje, último dia aí pros partidos registrarem as candidaturas, né? Até o dia 15 ainda pode haver troca de chapa, desistência, né? Porque é o prazo do registro eleitoral, mas as convenções partidárias, a data limite é hoje. E aí tivemos a mudança, né? A S.U. Neves estava sendo cotado pro Senado, liderava as pesquisas de intenção de voto para o Senado, mas a gente já tinha até falado isso aqui, dificilmente ele sairia pro Senado, mesmo com esse bom desempenho nas pesquisas. Porque uma vez que ele saísse pro Senado, a exposição dele também seria muito maior e uma rejeição muito grande também. E ele poderia ficar sem a vaga, né? Sem a eleição, porque só uma vaga pra concorrer ao Senado. Era um cálculo de risco, caso ele saísse candidato. Poderia ter um êxito muito grande, mas sim caso de derrota também, seria uma derrota fragorosa, porque ele ficaria sem cargo político, né? Não teria cargo político, então ele optou, fez o... Ele fez o cálculo aí, com certeza, e achou mais seguro sair pra deputado federal, onde a chance dele ser reeleito é grande, né? Uma vez que... Se pra Senado ele liderava já as pesquisas de intenção de voto, você imagina que pra deputado ele vai ter uma votação expressiva e provavelmente será reeleito deputado federal pelo PSDB de Minas Gerais. Então, a Aécio fez o cálculo político ali, preferiu a segurança, né? Da reeleição do mandato, do que se arriscar aí a candidatura ao Senado e ficar sem a vaga. Apesar que poderia ganhar. E como eu disse, se ele ganhasse, seria uma volta por cima, ainda voltar ao Senado, né? Mas, se perdesse também, ficaria sem o cargo político e as implicações disso, né? Perder o cargo político é a perda de prestígio, perda de foro privilegiado. A gente sabe que isso é muito importante pra alguns políticos. Então, o C.A.S. preferiu a garantia de uma vaga na Câmara dos Deputados. Outra decisão de um político mineiro ontem que impactou também aí, que foi notícia, é a decisão de André Janones. André Janones era candidato à presidência da República, gravitava em torno de 2% das intenções de voto, que era até surpreendente, pensando que ele não é um nome tão conhecido, né? Mas ele tinha a mesma intenção de voto de Simone Tevich, por exemplo, do MTB, um partido grande, que aparecia na frente de João Dória, quando João Dória era candidato, ainda era pré-candidato à presidência. André Janones figurava à frente dele, né? Então, era considerado ali um ator, de certa forma, relevante também pelos esses 2% aí de intenção de voto. De olho nisso, o presidente Lula, esse presidente Lula, iniciou uma conversa com André Janones, falou que ouviu as propostas de André Janones, marcaram um encontro, e ontem fizeram uma live junto, onde André Janones anunciou a desistência da sua pré-candidatura à presidência, para apoiar o ex-presidente Lula. É um apoio importante nesse momento, né? Assim, é... Ah, só tem 2% de intenção de voto? É muito, 2% de intenção de voto, uma disputa presidencial, que promete ser tão acirrada. Apesar de Lula ter uma dianteira hoje, essa distância deve diminuir com a chegada aí da data eleitoral, então qualquer percentual de voto é muito importante. André Janones foi muito ligado à época daquela primeira paralisação dos caminhoneiros, ele surgiu como uma liderança ali e conseguiu angariar muitos votos. Depois, como parlamentar, logicamente ampliou essa base eleitoral dele, ele tem uma votação expressiva aqui em algumas regiões de Minas Gerais, então, sem dúvida nenhuma, é um aliado importantíssimo aí para o Lula, ainda no primeiro turno, né? Ganhou essa aliança ainda no primeiro turno. É difícil calcular se há uma migração completa, né? Desses 2% aí, intenção de voto do Janones para o Lula. Provavelmente não. Deve ser a maior parte, uma vez que o candidato mostrou, falou que as ideias dele são ideias que têm muita semelhança com as ideias do ex-presidente Lula, então, talvez o eleitor mais fiel do Janones ele vai migrar junto, mas a gente sabe que essa migração não é automática, não dá para o Lula contar já com 2 pontos percentuais a mais no seu número ali nas pesquisas eleitorais, mas com certeza vai ganhar, sim, vai ganhar um pouco aí mais de eleitores com essa decisão de André Janones. Agora fica aí muita gente falando qual que foi essa negociação, né? Que a gente sabe que nada é de graça, né? Com certeza alguma promessa ali, o Janones ganhou de algum cargo futuro, algum apoio, enfim, alguma coisa teve aí, a gente vai descobrir no futuro, caso o ex-presidente Lula venha a seleção, a gente vai descobrir qual foi essa negociação aí para esse apoio aí de André Janones. Então é isso, do ponto de vista das novidades políticas aqui no cenário eleitoral mineiro, e lógico, reforçando aqui o convite para o nosso debate da Band ao governo de Minas, o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Estado, talvez o único debate em TV aberto, outras televisões ainda não confirmaram aqui em Minas Gerais se vão realizar esse debate, mas a Band mantém essa tradição, julga ser muito importante esse enfrentamento entre os candidatos, então, assim, por isso os candidatos confirmaram presença, né? Romeu Zema, Alexandre Calil, Marcos Pestana, Lorena Figueiredo e Carlos Viana, todos eles confirmaram presença, então é extremamente importante esse momento da campanha, onde a gente conhece mesmo ali os candidatos, onde eles podem falar, podem se questionar entre eles, responder as perguntas dos jornalistas, é um momento aí crucial, um dos marcos aí nessa corrida eleitoral, e como o Lucas disse, nós estamos abertos aí às perguntas dos ouvintes, nós jornalistas vamos receber elas, vamos ver aí, e na medida do possível vamos levar essas perguntas, esses questionamentos para os candidatos. e a gente espera um debate de alto nível, um debate quente, essa também é a nossa expectativa, um debate quente, mas um debate de alto nível, que vai ser mediado aí pela crack, né? Adriana Araújo, jornalista aí, que tem experiência aí, já por veículos nacionais, né? É uma crack aí do jornalismo e vai mediar esse debate, daqui a pouco ela bate um papo e fala dessa expectativa dela também, para o nosso ouvinte da Band News aí, entrando já nesse clima aí, nesse esquenta do debate. É isso, Lucas, Luciana. Boa. Perfeito. Ok, então, Murilo, a gente espera aqui no domingo, então, Murilo, que claro, vai estar aqui no debate, talvez dê até um pulinho aqui na rádio também, né, Murilo, no esquenta que a gente vai fazer, começando sete horas, vão ser duas horas de esquenta, quase duas horas de esquenta, então vai ter muito assunto para a gente trazer aqui para o nosso ouvinte. E por falar em esquenta, já agendou aí um horário no salão, na barbearia, como é que está? Pois é, Lu, eu vou lá daqui a pouco, para ficar um pouco menos feio, né, para poder aparecer aí na TV aí no domingo, daqui a pouco vou dar um tapa aí na barba, mas à tarde eu já estou aí na Band, e no domingo a gente vai ficar aí o dia inteiro, inclusive na rádio, fazendo esse bate-papo aí, trazendo as informações aí também para o nosso ouvinte, contando tudo o que está acontecendo aí nos bastidores, e logicamente também a transmissão ao vivo aí na hora do debate. É isso, gente, ótima sexta-feira para vocês, viu, um abraço e até daqui a pouco. Combinado, beijo. Beijo.